fazer um desvio. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante. Tenho algumas boas notícias para vocês. A pista em Congonhas foi reaberta. Chegaremos como programado pouco antes das sete da noite. O alívio dos passageiros não é compartilhado pelo piloto. Stefanini tem um desafio adicional neste voo. Lembre-se que temos apenas um reversor. Sim. Só o da esquerda. Ele terá de pousar em um dos aeroportos mais desafiadores do mundo, com uma possibilidade de frenagem menor do que a de costume. Um dos dois reversores de empuxo do Airbus não está funcionando. Eles são projetados para desacelerar a aeronave durante o pouso por meio da reversão dos motores. Fosse eu o piloto no dia daquele acidente, eu estaria de veras preocupado sabendo que um dos reversores da minha aeronave não estaria operando. TAM 3054, permissão para pouso na 35L. Stefanini irá pousar na notoriamente perigosa 35L. A pista está molhada e escorregadia. Ventos de 3308 nós. E quando o avião da TAM que vinha para pouso, ele foi informado que a pista apresentava condições de baixa aderência. O Airbus está em fase final de aproximação. Ainda que o piloto automático pudesse levar o avião até a pista, o comandante decide assumir os controles. Pouso no modo manual. Ele quer usar a maior extensão de pista possível. Ele precisa de cada centímetro que conseguir dela. O grande problema que se apresentava era após o toque da aeronave na pista, que os pilotos tinham que ter a certeza de que realmente conseguiriam parar o seu avião sobre a pista, os seus aviões sobre a pista. Os passageiros sabem apenas que em breve eles estarão pousando. Agora eles estão a apenas 300 metros acima da cidade. O Airbus está alinhado com o centro da pista. Centro. Condições da pista. 200. 100. Um ponto agora? Tudo bem. As rodas do avião irão tocar a pista de Congonhas em questão de segundos. 20, 20, retada. Mais importante é o ponto do toque da aeronave. Quando a aeronave toca no solo, é a partir dali que o grande conflito do pouso se instala. O comandante Stefanini usa a potência reversa para o único reversor que funcionava no A320. Ele tinha realmente que ser imediato nas suas ações. Tinha que comandar o reverso operacional, aquele motor que estava com o reverso bom, o mais rápido possível. Tinha que iniciar a desaceleração da aeronave. Mas a velocidade do avião não está diminuindo. Reversor número um apenas. A este ritmo, ele irá usar todos os 1.945 metros da pista em menos de 30 segundos. A opção dos pilotos seria operar o sistema manual de freios, e foi o que eles fizeram. que é através dos pedais, pressionar os pedais, muito e bastante por muito tempo. Deixa! Agora, a aeronave misteriosamente puxa para a esquerda. Vire! Vire! É quase como se agisse por conta própria. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O voo 3054 atinge um edifício da TAM, linhas aéreas e um posto de gasolina ao lado. Quase 200 bombeiros correm até o local e enfrentam um violento incêndio, com combustível queimando a quase mil graus Celsius.